Começa o combate, soca, soca, toma, toma, bate, 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 bate O que é isso? As novinhas do vale entrando em conflito O que é que ela está rolando Quem tem mais talento? Nova que tem mais talento Qual é a quem sabe mais? Vai começar! Sorriso! O soca, soca O soca, soca, soca O soca, 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 soca O soca, 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 soca O soca, soca Então vem aqui O soca, 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 soca O soca, soca, soca O soca, soca, toma, toma, bate 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 pro O soca, soca A mulher gostosa Tô bem aqui Soca, filma em monte Soca, soca Soca, 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 soca Bate, bate, porra, bate Quem gostou da Algotinho vai fazer mais